Preste atenção nesse caso, ó, um homem teve parte da orelha arrancada com uma mordida, né, por uma mulher, isso foi em Governador Valadares. Segundo a polícia, a dupla fazia uso de drogas no momento da agressão. Deixa eu chamar o Roberto Tomaz aí pra contar essa confusão pra gente, Tomaz. Triste, né, Nico? Esse crime aconteceu na rua Embaúbas, no bairro Turmalina, onde a vítima acionou a polícia militar, que chegou até o local e encontrou ela com ferimento na orelha direita. Segundo informações, ela e a pessoa que foi convidada para morar na casa dela, pra ficar alguns dias na casa dela, e havia apenas dois dias que ela estava lá, né, eles fizeram uso de drogas e depois entraram no desentendimento onde a pessoa visitante atacou a dona da casa com uma mordida na orelha. Segundo informações, logo em sequência, ela fugiu, tomando rumo ignorado, a polícia foi até o local, né, registrou o boletim de ocorrência e fez algumas dirigências ali na região para tentar encontrar a autora que se encontra foragida. O dono da casa, né, preferiu não ser atendido no hospital municipal e aí a polícia passou a fazer outras rondas e também tenta localizar essa autora aí desse crime que atacou a orelha desse morador lá do bairro Turmalina, Nico. Cruz credo, Tomás. Eu fico aqui pensando, Tomás, nós temos um público mais antigo, a dona Horádia mesmo, tá lá no conjunto si. Alô, dona Horádia, a ela, a Manjela. Esse povo mais antigo, minha mãe, esse povo deve estar achando que o mundo tá acabando mesmo, viu, Tomás. Uma confusão, acontece o desentendimento, o que é que o sujeito faz? Morder, arrancar um pedaço da orelha do outro? Ah, nós estamos voltando o tempo da caverna, hein, Tomás? Cuidado, hein? Ó, de jeito nenhum. Tá doido? Porque, ô, Jerico, já pensa bem, se uma pessoa tem confiança de colocar outra dentro de casa e aí, por algum motivo, né, é traída pela própria confiança, né, deve-se pensar bastante no momento de abrir a porta da casa para qualquer tipo de pessoas, hein, Nico? Aí o alerta vai para todos os repórteres, vai para a Gisele, vai para o Fantônio. Cuidado com a sua orelha aí, Fantônio. Obrigado aí, ô, Roberto, mas daqui a pouquinho você tá de volta aqui no BG. Ó, não tem como aguentar um trem desse, não, gente? O sujeito briga por causa de não sei o quê lá, mexendo com droga e coma um pedaço da orelha do outro? Ah!